Na manhã dessa quinta-feira, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou o requerimento de proposição da deputada estadual Isolda Dantas, do PT, que convida a 3R Petroleum para explicar à sociedade potiguar os preços da gasolina no último período. Na ocasião, a parlamentar ressaltou que esse requerimento feito na semana passada é uma forma de fortalecer o processo de construção de soluções, prezando pela transparência. Também serão convidados para essa audiência a Petrobras, o Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte, o Sindipeto, o Sindicato dos Postos de Combustíveis, o Sindipostos, o Ministério Público do Rio Grande do Norte e o Procon. O convite se estendeu ainda à Comissão de Defesa do Consumidor, da própria Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A reunião está prevista para acontecer no próximo dia 24 de agosto. Se a 3R não comparecer, haverá uma convocação obrigatória ao que a deputada afirma que acredita que não deverá ser necessário. Ela falou, abre aspas, vamos juntos por transparência e na construção de soluções. E ainda enfatizou, abre aspas, nós somos produtores de petróleo, não podemos seguir pagando a gasolina mais cara do país, fecha aspas. Bem, como a compradora dos poços e dona da refinaria 3R pode cobrar desde que siga os parâmetros legais para isso. É compreensível a busca pela transparência, até porque é uma atividade que hoje não tem concorrência no Rio Grande do Norte. A 3R deverá se adequar não somente a seus lucros, mas aos bolsos dos consumidores do Rio Grande do Norte.